A Fonte Eu sou aquele que deve se revelar, em você, em você porque eu sou você. Isso pode parecer difícil de entender, de compreender e mesmo de aceitar, mas, do outro lado do véu que você se encontra, não há distância entre você e eu. Você é eu, como eu sou você, além mesmo de tudo o que você crê, do que você ousa esperar, que você não pode conceber, nem em espírito nem em verdade, por enquanto, porque, privado de sua liberdade, você não pode conceber, nem mesmo compreender, nem mesmo sentir, o que vem. Eu vim a você, eu sempre esperei, desde sempre esse momento, esse momento que vem e que nos colocará, um no outro, e outro no um, a fim de viver essa fusão. Hoje, é um dia, em seu mundo, particular. Amanhã é um outro dia particular, e cada dia que vem, em meio a este mundo, o aproxima de mim, como eu me aproximo de você. Eu enviei meus arcanjos, eu enviei meus filhos do sol, meus filhos da luz, eu enviei meus outros eu mesmo, imagens de mim refletidas no infinito, que é apenas imagem, mas realmente minha. A preparação foi intensa, em você, como em nós. Meus arcanjos prepararam, o mesmo que Maria preparou, o mesmo que uma multidão de consciências preparou e finalizou o que chega. Meu amigo, meu amado, confie você a mim como eu me confiei a você, porque, em meio a essa confiança, há resolução. No que meu arcanjo Anael, bem amado, denominou abandono, você irá encontrar consolo, mas também alegria, mas também plenitude. Meu amigo, meu amado, eu gostaria que se tornasse essa plenitude que você é, além dos jogos que você jogou, pressionado e forçado. O momento é majestoso, porque a luz vem realmente, agora, liberar os entraves ao nosso reencontro. Eu sei tudo de você, como, em breve, você saberá tudo de você mesmo e então de mim. Nosso reencontro, nosso enlace, mesmo, eu diria, é um casamento alquímico que não dará lugar a qualquer dúvida nem a qualquer espaço. Eu serei você, como você se tornará eu, em meio ao nosso reencontro, em meio a esse amor que nos une de eternidade a eternidade, de mundos em mundos e de dimensões em dimensões, o que se desejou, no mundo que você percorre, cortar, fazê-lo esquecer, mas eu tomei conta. Eu zelei, e o conjunto das forças da luz que me acompanham zelou para que isso não fosse jamais verdade. Hoje, a época chegou, o momento chegou. Além dos universos visíveis para você, a luz se concentra e se prepara, ela se prepara para o nosso reencontro, porque seu reencontro com você mesmo, e seu reencontro comigo, são o mesmo reencontro. Você também, você será meu filho porque você já o é, mas você o realizará, como Cristo mostrou o caminho, como Buda mostrou o caminho. Esse caminho, essa realização que lhe prometi, está agora aí, ao seu lado, em você. Ela revelar-se-á muito em breve e então, nunca mais você será desligado, ou se verá na ilusão. Nós seremos eternamente casados, eternamente unidos, eternamente livres, porque eu o criei livre, porque eu o criei para se tornar eu. Eu o criei porque você desejou que o criasse. Eu o criei porque você desejou se ver e eu queria vê-lo. Em meio a isso, em meio a essa viagem, houve interferências que eu permiti porque não poderiam existir sem que eu as permitisse. Então, eu sou sem forma e, no entanto, às vezes, eu posso tomar forma. Eu posso ser o grão de areia, eu posso ser o universo, o sol. Eu sou tudo, como você é tudo. Além do véu da ilusão, além do seu véu de separação, eu o convido para se voltar ao seu seio, como em meu seio. A luz vem, a luz chega, ela revela, ela queima os véus da ilusão e o restituem ao que você é. O que você é, não é nada mais do que eu, em outro estado, em outro espaço. A única diferença não é uma distância, nem uma diferença de estado, mas simplesmente uma diferença de percepção em meio à consciência. Eu sou sua consciência e eu sou o conjunto das consciências. Você também, ou deve fazê-lo. Resta vivê-la, resta integrá-la. O que está em seu interior, sou eu. O que está no seu interior, é o conjunto dos universos que você contempla, mesmo através dos filtros dos véus. O que você julga como exterior, não é nem exterior nem interior, porque você é parte envolvida, parte participante, do todo e de sua consciência. Você pode estar, também, em meu lugar, porque não há distância e nem espaço, entre você e eu. Sim, a luz está aí, as primícias são visíveis. As primícias, você as vê, meu amigo, meu amado. Tenha confiança em si, porque em você está o todo, porque em você se encontra a eternidade, porque em você está a luz que você é. Meu arcanjo Miguel seguidamente o chamou, nesses últimos tempos, de semente de estrela. Mesmo se hoje você não pode viver essa vibração, e, no entanto, esta que é sua, além do véu da ilusão, esta que você deve se apropriar para se tornar livre. Se você tem necessidade de dar nome e informa ao que eu sou, você pode fazê-lo. Se você tem necessidade de apresentação, eu fui aquele que se denominou e que percorreu este mundo, durante pouco tempo, como eu posso fazê-lo a cada vez, materializando um corpo, criando-o. Eu fui a Idakamba Bagi. Eu sou aquele que veio observar este mundo antes que ele desaparecesse, antes que se crie a verdade, antes que se revele a beleza de minha criação e, especialmente, a sua. Porque, sim, além de seus sofrimentos presentes neste mundo, que eu mesmo tive que suportar a cada presença por mais de quatorze anos, sem ser destruído e desagregado em meio a essa forma, então, sim, eu entendo e eu vejo seu sofrimento, mas este aqui não é nada em relação ao que vem. Eu lhe peço então, se você o deseja, de vir a mim, como eu venho a você, e de liberar, em você, o que não é a alegria, de deixar-se desligar de você o que não é você a fim de encontrar as moradas da alegria. Eu sei que vários de meus enviados, reunidos em diferentes assembleias, cuidam deste mundo. Eles cuidavam e preparam, eles também, cada um segundo sua esfera de evolução, cada um segundo sua função, para prepará-lo ao despertar de si mesmo. Então, meu amigo, meu amado, torne-se leve porque você é leveza. Torne-se o que você é, eu desejo lhe dizer, porque você não é o que você crê, ainda menos o que você vê, em meio a este mundo. Eu digo, enquanto você não o tem vivenciado, isso pode parecer tão tolo, tão louco e, entretanto, para a fonte que você é, e que eu sou, não há nada de tolo, não há nenhuma loucura. Há a estrita verdade em meio ao ilimitado disso que você é. Portanto, meu amigo, meu amado, eu o empenho agora a ir para si, a, pouco a pouco, retirar os véus da ilusão que você carrega, para se aliviar de seus sofrimentos, para ir em direção à alegria, para participar da alegria de nossos reencontros. Meu arcanjo adorado Miguel falou de núpcias celestes, ele falou também do reencontro do fogo do céu com o fogo da terra. Hoje você descobre o fogo, seu fogo, aquele que o revelou a si mesmo e que permitirá a nossa aliança. Nunca mais nós poderemos imaginar estar separados um do outro. Nunca mais as dimensões que você irá percorrer, em toda liberdade, se fecharão à minha presença. Isso terminou. Bem-vindo à sua eternidade. Bem-vindo em meio à sua alegria indefectível e eterna, se a deseja. Chame por mim e eu virei a você. Venha a mim e eu me abrirei a você. Amanhã dia 17 de julho, e eu falo em termo terrestre, é um dia único, como cada dia é único, mas este aí propiciará, em meio à sua consciência, uma dimensão que lhe é desconhecida. A Divina Maria, os arcanjos lhe disseram e repetiram que eles estão presentes em você. Isso não é a mente, isso não é imagem, mas bem a verdade, a única e simples verdade. Há em você, em meio ao que você é, a totalidade dos universos. Em meio à reversão que vai se viver, você viverá isso. Não só você não será mais separado, mas você será o que deseja ser, porque você é tudo. É isso que com as palavras, vários sábios tentaram expressar, cada um em função de seu domínio de evolução, de seu domínio de vida, de sua civilização, mesmo. Mas a mensagem é exatamente a mesma, sempre a mesma. Hoje, o momento é para descobrir essa verdade essencial que eu tento traduzir em palavras. Mas as palavras não são nada, tão pouca coisa em meio à verdade. No seu templo interior encontra-se a totalidade do que você é. Isso foi ocultado de modo que não lhe fosse roubado, de modo algum. Assim como várias pessoas lhe disseram, você buscou, buscou, buscou no exterior, quando tudo já estava no interior, bem escondido, para que isso não pudesse ser roubado, mesmo nesse veículo efêmero. E, portanto, a luz permaneceu presente em meio à ilusão deste mundo, alguns véus, alguns encobrimentos, mas, meu amigo, meu amado, hoje, ela se revela. Revela-se a você, avance sem medo porque você é realmente a fonte. Nenhum outro que você. Ao dizer isso, você descobrirá, por si mesmo, que em meio à sua própria consciência, todos os universos e dimensões existem integralmente. Não há outro que você, não há outro que todos os outros, mas você é todos os outros, sem exceção. Em suas palavras da época, o que eu enviei, disse e repetiu, o que você faz ao menor de seus irmãos, é a mim que o faz. Isso é estrita verdade. Isso nos empenha a não julgar, a não carregar visão dissonante, a não assassinar com palavras ou com olhares, deixar livre a criação, torná-la livre porque é o único modo de você se tornar livre, meu amado, e não há outro. Portanto, não tenha medo, avance, avance para seu coração porque todas as promessas estão ali, não em outros locais, aliás, tudo está ali. Como você o sabe, em breve, meu amigo, meu amado, muita luz vai afluir, em você, como em meio a este mundo. Essa luz é a promessa da liberação, ela vem amá-lo, liberá-lo em meio ao fogo do amor a fim de que você ressoie nesse fogo, a fim de que você mesmo se abrace no fogo do amor e de torne realmente isso que você é. Hoje, como eu disse há um ano, eu venho lembrá-lo de sua promessa e de meu juramento. Meu juramento é o de jamais abandoná-lo. Sua promessa é a de se lembrar, em tempo, o que você é. O momento de lembrete chegou. Lembrar-se, em si mesmo, o que você é, como o que está prometido se tornar, neste mundo. Eis algumas palavras que tinha para vibrar em nós. Deixarei meu arcanjo Miguel e a divina Maria se expressarem, muito mais detalhadamente, neste mundo, o que há de vem. Lembrem simplesmente essas palavras. Eu sou você como você me é. Há apenas distância em nós na ilusão deste mundo. Em meio ao que você é, em meio ao que você está, realmente, não existe qualquer distância, qualquer separação. Entre nós, há beleza. Entre nós, há verdade. Entre nós há imagem. Mas onde está esta imagem? Está em você. Está em mim. Nenhuma importância, pois essa imagem não é um reflexo, ela é a verdade. E, se eu sou imagem, você eu é. E, se eu sou fonte, você eu é. Não busque entender com a cabeça, isso é impossível. Há apenas que viver, há apenas que concretizar, que realizar. E essa realização apenas pode ocorrer em meio ao seu templo, e pela presença daquele que enviei uma primeira vez e que volta. Esqueça todas as imagens falsificadas, falsas que quiseram lidar os homens e aqueles que quiseram conservar um poder sobre você. Se você aceita viver no seu coração, em meio ao que meus enviados denominaram a existência-estado de ser, não haverá mais lugar para a ilusão, para o medo, para o sofrimento. Mas deve ousar ir para esse desconhecido, deve ousar se seguir. Seguir a verdade é seguir a luz e sua vibração. Torna-se essa luz e essa vibração lhe fará transcender todo o resto que é apenas peso e incômodo. Meu amigo, meu amado, o momento da promessa e o momento do juramento chegaram. Então, o que você tem a temer? Você tem medo de sua eternidade? Você tem medo do que você é? Prefere permanecer nisso que você está? Prefere habitar em meio ao sofrimento? Eu lhe peço para levar este mundo para a luz. Para isso, basta acolher e deixar agir a luz. Sim, este mundo vai se espiritualizar, integralmente, mas, meu amigo, meu amado, eu lhe deixarei sempre a liberdade, porque você irá lá onde oi levará sua consciência e em nenhum outro lugar. Mas lá onde você irá, você vai ser marcado com o selo de nossos reencontros, pelo fogo. Você irá entender o escopo do que você é, o escopo do que nós somos, um com o outro, e o outro com um, ou seja, a mesma coisa. Isso se desenha, isso se precisa, isso é agora. Pouco importa o tempo, em termos de dias, de semanas, de meses, porque isso é agora. Se você emerge em meio à verdade, o tempo não contará mais. Tudo se fará simplesmente, se você se torna simples. Tudo se fará naturalmente, se você se torna novamente natural. Meu amigo, meu amado, acolha-me como eu acolho, vivamos nosso reencontro em meio ao único que eu sou ou que você é, em meio a um. Isso acontece rápido. Alguns dentre vocês o sabem e já o vivem, por todo o planeta, desde a criança em seu berço, como o ser que vive na floresta e que não conhece outras civilizações. Resta concretizar. Essa concretização será possível desde amanhã, dia 17 de julho último. Assim como eu o decretei, e assim como o seu próprio sofrimento em meio aos mundos ilusórios, o decretou, é o fim do sofrimento. O retorno à alegria, o retorno à verdade, o retorno à nossa unidade. Isso é festa, isso é uma grande festa. Um número incalculável de consciências livres circunda agora sua densidade. Estas vão se revelar, no seu céu, de maneira cada vez mais clara. A revelação é um choque porque a humanidade está adormecida em sua grande maioria, ela apenas dorme, simplesmente dorme. Então, deixe seus irmãos escolherem o momento de seu próprio despertar-se, em meio à minha consciência, do todo que eu sou, anseio, não no sentido da impaciência, mas no sentido místico, reencontrá-lo, de me reencontrar em você. Meu amigo, meu amado, eu vou agora me retirar. Se você o deseja, sirva-se da forma que eu fui durante a minha última vinda, mas saiba que eu nunca, nunca o deixei ou o abandonei. Mas não foi possível levantar antes o véu, antes desse dia. Eu anunciei, há um ano, o lembrete da promessa e do juramento. O momento chegou, o momento está aí. Meu amigo, meu amado, eu termino nessas palavras. Até breve, em você como em mim. Mensagem atemporal Música Música